Caxias do Sul, 30 de novembro de 2023, 144 da comunização e 133 da emancipação política. Assino esse parecer, eu, presidente, o Mercadori, vereador Adriano Bressan, vereador Renato de Oliveira, vereadora Estela Ballardin e vereador Rafael Bueno. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 19-2023, contido no processo número 129-2023.